Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo no meio Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo no meio Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhi o fundo O meu nome lhe chamou De novo nasci Em sua família O seu sangue me contou Eu não sou mais escravo no meio Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo no meio Eu sou filho de Deus Aleluia! Aleluia!